Nós vamos prosseguir agora, hoje é uma atividade de lembrar os momentos da função do advogado, da importância do advogado, da importância da luta pela justiça, os advogados que passavam à tarde defendendo, segundo a lei de segurança nacional, que era descumprida, e à noite nos teatros, nos comitês brasileiros de anistia, passavam tentando demolir a justiça militar, as estruturas que se fundavam na segurança nacional. Eu peço que dê a sua colaboração a alguém cujos títulos foram citados, mas que na realidade não citaram todos os títulos pelos quais o doutor Wadi Damus deve ser lembrado. Deve ser lembrado como o homem que tornou a defesa da memória no Rio de Janeiro uma atividade absolutamente importante para o povo do Rio de Janeiro. Como presidenta seccional da OAB do Rio de Janeiro, ele relembrou a importância da luta pela memória, da luta pela justiça e fez, como os generosos advogados costumam fazer, da casa do advogado, uma casa da vítima da perseguição política, com seus filmes, com suas palestras, com a sua intervenção na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, um personagem cujos títulos nunca serão de todo lembrados, mas vocês têm a primazia de vê-lo aqui pessoalmente hoje, numa deferência. Tem que ir para o Rio de Janeiro daqui a pouco. Doutor Wadi Damus, por favor. Olá, meu prezado amigo Belisario dos Santos Júnior, eu quero saudar toda esta mesa na figura desse extraordinário advogado. Aliás, eu estou aqui, eu não sou da geração do Belisario, não sou da geração de diversos colegas que eu conhecia, eu estou aqui ao lado de lendas, eu, à época, tinha mais ou menos a idade de metade desse plenário e já ouvia falar, nós não tínhamos internet nessa época, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos Twitter, então era boca a boca, até porque vivíamos sob uma ditadura, mas já conhecia de nome e de atuação, Zé Carlos Dias, Idibal Piveta, Iberê, Belisario, meus colegas do Rio de Janeiro, Sobral Pinto, Eni Moreira, Marcelo Serqueira, Heleno Fragoso, enfim, figuras extraordinárias, homens e mulheres extraordinários que mostraram ao povo brasileiro o quão capaz pode ser o advogado de demonstrar generosidade com o risco da própria vida e apenas oferecendo o seu talento e a sua coragem, salvaram muitos dos perseguidos, muitos dos presos da morte certa, abreviaram algumas vezes sofrimentos que eram indizíveis nas câmaras de tortura, então os advogados, esses advogados merecem toda a nossa gratidão, merecem toda a nossa admiração e todo o elogio, toda a lembrança que nós fizermos desses tempos, da atuação desses colegas e dessas colegas vai ser pouco, porque honraram as tradições da OAB, honraram as tradições da advocacia brasileira. Hoje, depois de ter exercido dois mandatos na OAB do Rio de Janeiro, eu tenho a honra de presidir a Comissão da Verdade do Rio, é um trabalho, o trabalho das comissões da verdade, da Comissão Nacional, das comissões estaduais, das diversas comissões que começam a se criar hoje no Brasil. É um trabalho extremamente difícil, é um trabalho áspero, porque aqui nós temos ainda obstáculos que são difíceis de serem transpostos, nós não temos, por exemplo, a colaboração dos chefes militares brasileiros no sentido de prestar as informações que deveriam prestar acerca daquele período. Temos até hoje, estamos até hoje na busca do paradeiro de diversos cidadãos brasileiros que um dia desapareceram sem deixar vestígio e essa é uma mancha na nossa democracia. Mas as comissões da verdade não vão se deter, não vão esmorecer por conta desse tipo de obstáculo. Nós saberemos contar essa história ao povo brasileiro, sobretudo as novas gerações, as novas gerações têm que saber o que aconteceu. Quando nós investigamos o passado, é com olhos no presente e com olhos no futuro. Nós não podemos aceitar uma democracia onde haja desaparecidos. Nós não podemos aceitar que numa democracia nós tenhamos algozes, torturadores, assassinos, empaladores, estupradores, andando livremente pelas ruas das nossas cidades, frequentando os restaurantes que nós frequentamos, andando livremente aí pelos nossos condomínios, impunemente, impunemente. E essa impunidade, a impunidade do passado, faz com que, facilita a impunidade daqueles que praticam essas mesmas barbaridades hoje em dia, o que tem em comum Amarildo Souza, pedreiro do Rio de Janeiro, o que tem em comum Rubens Paiva, alguma coisa de comum. Adding. Vamos ao cidadão返ativo, que se via a entrada do órgão do Estado brasileiro, que se dimensional desapareceram Pedro Besson e Amarildo Souza, no mundo TT, numa favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. E desapareceram e ficou por isso mesmo. Isso é inaceitável. Em plena democracia, temos ainda cidadãos que desaparecem, simplesmente desaparecem. Isto é algo em comum que a democracia brasileira tem com a ditadura brasileira. E isso é inaceitável. Só isso já mostra o trabalho áspero e difícil das comissões da verdade. E hoje eu estou aqui em São Paulo com muita honra, com muita satisfação. Daqui a pouco nós vamos tomar um prédio que serviu a ditadura para agora servir a democracia. Essa é uma honra, é um dia histórico de realizar. E vocês todos aqui estão em cabeça disso. Eu tenho acompanhado o trabalho da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, esse trabalho importantíssimo que está sendo desenvolvido aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro agora. Nós vamos, nos próximos dias, começar a ouvir, se tiver a coragem de comparecer, se tiver a humbridade de comparecer, os torturadores e assassinos. Porque a eles está sendo assegurado hoje aquilo que eles negaram aos seus presos, aos seus prisioneiros. Não serão torturados, não serão supliciados, não serão espancados. A eles serão asseguradas as garantias do Estado de Direito Democrático que hoje viste aqui no Brasil. Eu espero então que tenha a honradez de dizer o que fizeram com o Mario Alves, o que fizeram com o Pedro Espalho, o que fizeram com o Stuart Anjo, o que fizeram, enfim, com centenas e centenas de homens e mulheres bravos combatentes que um dia lutaram para o Brasil melhor e pagaram o preço da própria vida por conta da sua vida. Esse é o combate que estamos trabalhando nos dias de hoje. Muito obrigado. Obrigado.